Mãe, 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 oh Mãe, Ita roto, vacima, 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 ouvi, vi, já não vi, ouvi, protesta... Ita ratene calai, vacina doze da tolo, caboster, e a ona itena raidoven, timor-leste. Se maximo, a ona doze primeiro, no segundo, liute o fulantolo, ona, bele retantan, vacina, badala tolo, caboster, e a itena posto vacina na bebê-se, no facilidade de saúde, nebe, iha itena município. Mantenha a fatinitanean seguro, husimoras, covid-19. Dalan, macne, ita tem que simu vacina completo, badala tolo. Hau simu ona vacina doze da tolo, ou doze boster. Hau vacina pfizer, hau centi-diagno seguro-nos. Mamaluxira nebe simu ona vacina doze ida, ho doze da rua, bele simu tam doze da tolo, ou doze boster, ia facilidade de saúde no posto de imunização, siranebê, besic, iha itenia relafate. Hau deit vacina doze boster, bele aumenta tan itenia imunidade, non assegura itenia comunidade, rode a soru moras covid-19, no bele rapara corrente transmissão moras covid-19, iha itenia nasa. Mas que siracole, calan la toba, danne feste, virus corona.